E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui hoje a câmera de trilha ou câmera de caça HC700A, beleza? É uma mini câmera de trilha. Tem muita gente aí com dúvida e eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona algumas funções dela, beleza? Primeiramente eu quero dizer pra vocês que ela funciona com 6 pilhas AA, alcalinas, e tem uma tela LCD de 2.0 polegadas, tá? O que mais? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ela grava em até 1080 pixels e tira fotos em até 16 megapixels, beleza? Ela tem 48 LEDs, 48 LEDs infravermelho aqui. O legal desse modelo é que o LED não fica vermelhinho. Ele é o IR940, se eu não me engano, tá? Ele não fica vermelhinho. Tem um outro modelo, 850, se eu não me engano, ele fica o LEDzinho vermelhinho. Esse aqui não fica perceptível o LED vermelho, beleza? O que mais? Ah, ela tem um sensor aqui de movimento de 170 graus, ou seja, o que passar em 170 graus, ele vai ativar. Tem um sensor de sensibilidade de médio, baixo e alto, tá? De sensibilidade. O que mais que eu posso dizer sobre essa câmera aqui? É um vídeo bem rápido, galera, só pra mostrar. Você pode ajustar o vídeo dela 30, 60 e 90 segundos, tá? Em cada vez que passar alguma coisa na frente, ela vai gravar isso daí. Depois ela vai só repetindo e gravando os vídeos, tá? Pode ser usado até, é um cartão de memória de até 32 GB nela. E pode ser usado também, além das 6 baterias AA, aqui no fundo, pode ser usado também uma plaquinha solar ou uma bateria externa, pode ser conectado aqui, de 6 a 9 volts, beleza? Tá aqui. O que mais que eu posso falar sobre ela? Deixa eu ver aqui na minha cola. Ah, e outra coisa, ela tem um temporizador, por exemplo, você pode configurar ela pra ela ativar, começar a gravar naquele determinado momento. Por exemplo, eu coloco ela pra gravar. Eu quero que ela só inicie a gravação, inicie o monitoramento a partir de meia-noite. De meia-noite até o meio-dia do outro dia. Ou seja, ela vai funcionar só de meia-noite até o meio-dia do outro dia. Fora disso, ela não vai ser ativada, beleza? E segundo o fabricante, ela dura até 6 meses em modo de espera. Não é 6 meses em funcionamento não, galera. É 6 meses em modo de espera. Ou seja, 6 meses ela lá paradinha lá, sem nada passar na frente, sem ser ativado. Só em modo de espera, beleza? Ela no modo... Ela sendo ativada, ela vai durar no máximo uma semana, duas. Dependendo da quantidade de movimento que ela vai pegar, beleza? Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui é o seguinte. Tem gente que se confunde aqui, ó. Aqui nela, aqui tem um botãozinho off, on e teste, tá? No botão teste, se você colocar ela no meio, ela vai ligar a tela. Olha lá. A tela vai ligar. Olha lá, a tela ligou. Vamos ver se vocês conseguem ver a tela ligada. Deixa eu ver. Pronto, olha lá. A tela tá ligada, tá vendo? Ela tá ligada. Olha lá, minha... Beleza? Nesse modo aqui, ela não grava, tá, galera? É só pra você fazer as configurações com o controle. O controle fica aqui atrás, ó. Você faz as configurações, beleza? Com o controle. Não vou mostrar nesse vídeo as configurações, não. Só pra vocês terem uma ideia aqui. Ela só vai começar a gravar quando você colocar aqui o botãozinho do meio pro canto, on. Ligou pro canto do botão on, ela vai apagar a tela. Ela ainda vai apiscar 15 segundos, mais ou menos, pra poder iniciar a gravação. Após esse ledzinho parar de piscar, ela vai começar a gravar. Tudo que passar na frente, ela vai já pegar, beleza? Você pode fechar aqui pra não esconder a tela. E já era. Aí, pra poder voltar e ver os vídeos que ela gravou, isso é você pegar e voltar pro meio, teste. Pronto, aí ela vai ligar a tela novamente, olha lá. Tá vendo? E no off, obviamente que ela vai desligar. Beleza, galera? Então é isso. Então não deixa ela no teste. No teste é só pra fazer as configurações. Tá, galera? Pra poder você deixar ela lá no mato, lá, amarradinha no pau, você vai ter que botar no on. Vai piscar o led e vai sair. A tela vai apagar, você guarda aqui e já era. Beleza, galera? É isso daí. E ela também acompanha a cordinha de amarrar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela acompanha o cabo pra poder fazer a transferência de arquivos, tá? Dela, do cartão dela, pro computador, tá? Não pode ligar esse cabo aqui, galera, no carregador de celular, tá? Pode queimar a câmera. É só pra colocar no computador. É de dados esse cabo aqui. E mais, mais a cinta, pra você fixar ela na árvore. Beleza? Quem tiver mais dúvida aí, é só deixar nos comentários que eu, na medida do possível, eu vou respondendo vocês, beleza? Se ficar mais alguma coisa aí pra poder falar, eu falo em um próximo vídeo, tá? E no inscrito aí, se inscreve e deixa a curtida aí pra ajudar a gente, beleza? Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.